Boa tarde a todos do Sarau, do Café com Poesia da Biblioteca da tua pé, né? Isso E eu vou cantar mais um poema da autoria do grande Cícero Pedro de Assis Ele é da nova coletânea Coração Poético 2022 e editado pela editora Jaza Cícero Pedro Você vai me contar direito a história da pedra devastadora que devastou muita coisa lá em Pernambuco mas não é apenas história de pescador, de um homem sério que viu de perto essa história que conheceu quer dizer, narrou em poemas depois de muitos anos mas os seus poemas continuam por aí rondando e fazendo muito sucesso em todos os lugares que é coisa de qualidade sabe? E agora eu vou Francisco Abel interpreta o poema de Cícero Pedro a pedra devastadora Foi em mil e novecentos e sessenta e seis que veio a ocorrência de um fato que fez um estrago feio no meu reino pé de serra lugar que me fez aleio falo da pedra gigante que um dia se deslocou de lado alto da serra e velozmente volou causando destruição pelos cantos que passou a noite ou de madrugada foi que esse fato ocorreu quando amanheceu eu vi o que foi que aconteceu e a serra se encheu de gente só pra ver o que se deu no sítio do seu Zecânio foi onde ocorreu o fato a grande destruição soterrou bastante mato também as árvores frutíferas daquele lugar pacado por onde a pedra passou de longe se avistava deixou um rego profundo por onde a água escoava e com expressão de espanto todo o povo observava eu ainda era criança mas me lembro do que vi da pedra e do que ela fez de modo algum esqueci com saudade deste tempo relatei o fato aqui obrigado